Olá, amores! Olha eu aqui, novamente, trazendo mais uma ideia criativa para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como cortar uma bolsa com essa garrafa de sabão. Tem até uma já cortada aqui na cor verde. A utilidade disso aqui, você decide. Aí eu estou dando uma ideia. Essa aqui é a minha filha brinca com ela, minha filha de 4 anos. Coloca as coisinhas de boneca dentro. Tem também um vídeo no meu canal mostrando a fazer uma pata ou um cisne assim. Com essa mesma garrafa. Até essa azul aqui que eu corto no vídeo. E hoje vamos cortar essa bolsinha. Até marquei aqui, ó. Vamos lá. Com estilete. O bom dessa bolsinha, gente, é que só usa mesmo só as coisas para cortar. Tesoura, estilete, pronto. Ela está pronta. Eu vou usar estilete apenas para dar um corte bem aqui. Para poder colocar a tesoura. Vou até cortando aqui logo com estilete essa parte. Vamos ver aqui com a tesoura. Fica melhor. Esse plástico transparente eu nunca fiz. Eu faço mais com os coloridos. Mas para aproveitar, eu vou fazer com essa aqui. Eu estou cortando aqui só para tirar logo a diferença, né? Do que eu não vou usar. Para depois a gente vem cortando o modelinho da bolsinha. Se aí você jogar uma embalagem dessa fora, você vai fazer isso aqui. Criançada gosta. Você pode usar para várias coisas. Cortar aqui. Eu não estou cortando a bolsinha ainda. Estou só tirando a parte que não vai ser utilizada para ficar melhor para cortar. Estou só tirando o excesso logo. Deu certo. Olha só. Tirei. Lembrando a vocês que ela realmente fica esse lado mais larguinho do que esse. Porque a garrafa já tem o formato. Mas, dá para fazer alguma coisa. Porque você vê a bolsinha, ó. Essa aqui está mais altinha a alça, né? Só que essa aqui, ó. Essa aqui vai ser mais baixinha. Lembrando aí que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, gente. Porque ajuda a divulgar essas ideias. Se não vai ter utilidade para você. Mas, com certeza, para alguém vai ter. Não esqueça de clicar no gostei. Porque é só com a ajuda de vocês que o canal vai crescendo. Não custa nada, né? Tem muita novidade lá no canal. Você que está assistindo esse vídeo, vá ver outros. Porque eu passo vários reutilizando embalagens. Vocês veem que esse lado aqui era o lado que tinha a alça, né? De pegador. Ela fica assim mesmo. É o modelo que vai ficar essa bolsinha. A gente pode até tentar ir mais com essa. Mais pra cá. Mas, como eu já marquei aqui, eu vou deixar ela tortinha assim mesmo. Porque também fica bonita. Eu já cortei assim com essa diferença. Porque aquela ali eu deixei mais baixa. E a alça mais alta e o botinho mais baixo. Vou tentar dar um puro aqui, porque essa parte aqui é mais durinha. Vamos lá. Tem muitas coisas que dá pra fazer com uma embalagem assim. O vento aqui. Se você deixar ela mais baixinha um pouco, Fica com menos potinho pra colocar as coisas. Mas, dá pra tirar essa diferença, né? Que ela fica tortinha aí. Do pegador. Eu não uso nada pra decorar elas. Mas, fica a seu critério. Se você quiser colocar alguma coisa, Você achar que... Que quer colocar alguma coisa que precisa, Que é necessário, você coloca. Pedraria, é... Qualquer coisa aí que você desejar, quiser. Essas garrafas também... Sem cortar elas, dá pra você reutilizar também, usando... Você compra com sabão líquido, dá pra você fazer um poste pra colocar sabão em pó. Em vez de você comprar, você que usa sabão em pó e sabão líquido, ao secar uma dessas, você também pode usar pra colocar sabão em pó. E cortando, dá pra fazer isso aqui. Deixa eu tentar acertar o máximo aqui. Gente, é isso. Tá pronta a bolsinha. Essa aqui, lembrando que ela tá com essa diferença, porque é outro modelo. Mas, se você quiser que ela fique com a alça mais igualzinha e não torta, você vai ter que marcar abaixo daqui, os dois lados. Pra poder ficar como essa aqui. Porque essa daqui, eu deixei mais baixa, ó. Vendo? Aí, deu pra engualhar as laterais. Mas, ainda fica um pouco de diferença. Só mais largo, por causa que a garrafa, ela é um pouco torta. É mais pra um lado. Mas, fica assim. E dá pra você usar pra muita coisa. Pra criançada brincar, então. E essa é a minha ideia de hoje. Lembrando, né? Se você quiser colocar algum acessório, você coloca, predaria alguma coisa. Depois de cobrir com tecido. E utilizar pra várias coisas. Essa é a minha ideia. Você cria em cima. E não esquece de clicar no gostei. Divulgar o canal. Pra os amigos, pra outras pessoas. Tchau. E um beijo no coração. Tchau. Vamos lá.